A porta que Deus abre ninguém fecha Ao anjo da igreja em Filadéfia escreva Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir Conheça as suas obras, esse que coloquei diante de você Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Sei que você tem poucas forças, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome Amém Gente, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho E até o próximo vídeo, e tchau, tchau Tchau Tchau